Conversa com o meu povo A evangelização é a graça, a identidade, o que existe de mais próprio para a igreja E ela tem a missão de continuamente buscar os caminhos para evangelizar A quem se dirige esta evangelização? A todos nós Há poucos dias vivemos a magnífica experiência do Sírio de Nazaré de 2017 Eu fui perguntado em várias entrevistas se eu me emocionava com o Sírio Quase que infalivelmente eu respondia sempre assim O Sírio não é em primeiro lugar uma questão de emoção Depois também é emoção Mas o Sírio é coisa séria O Sírio é uma proposta de evangelização Uma evangelização que se dirige da igreja para as pessoas que dele participam Mas também uma evangelização em que pessoas que muitas vezes vêm de longe da fé Nos evangelizam E aí você vai perguntar Mas também o bispo se sente evangelizado no Sírio? Sem dúvida alguma Mãos elevadas na oração Me evangelizam porque mostram A comunhão das pessoas com Deus através da devoção a Nossa Senhora O sorriso, o aperto de mão, a oração, a foto, o contato Aquelas cartas que tantas vezes as pessoas nos entregam durante o Sírio Os pedidos de oração Quantas vezes eu tive no domingo da Romaria das Crianças O contato com pais e mães com crianças ao colo E que pediam que eu abençoasse aquelas crianças Quantos olhares de crianças me evangelizaram E cada um de nós, você também que me acompanha agora Pode e deve se deixar evangelizar Quer dizer, descobrir a novidade da ação de Deus Que vem ao nosso encontro E Deus vem ao nosso encontro Justamente quando Ele nos faz uns em relação aos outros missionários Durante esses dias repercutiu muito Uma expressão que eu usei na missa com as crianças Antes de sair a Romaria da nossa infância Na pregação eu disse Vocês crianças são missionários A criançada ficou feliz porque eu disse que Também os meninos e as meninas são missionários Não só o missionário que sai para trabalhar em outro lugar Não só a religiosa que vai anunciar o Evangelho Formar comunidades Mas também as nossas crianças Pensemos por exemplo Na infância missionária implantada em várias das nossas paróquias Que força missionária tem Quando eles repetem a si mesmos E uns para os outros e para a igreja Criança evangeliza a criança Este é o ambiente que nós vivemos E portanto eu insisto que o sírio é coisa muito séria Porque é um evento de evangelização No entanto É bom nós abrirmos o nosso coração E ampliarmos a nossa visão Para saber que a nossa sociedade é pluralista Quer dizer Tem uma gama muito diversificada De pessoas Desde aquelas pessoas que estão ali vivendo a fé No coração da igreja Até pessoas que não professam qualquer fé Ou pessoas que abandonaram a sua prática religiosa Vejam só O que diz o Beato Paulo VI Na Evangelho Inunciante A igreja não se sente dispensada De prestar uma atenção diligente Aqueles que receberam a fé E muitas vezes passadas algumas gerações Voltam a ter contato com o Evangelho Que de alguma forma abandonaram o Evangelho A igreja procura aprofundar, consolidar Alimentar e tornar cada dia mais amadurecida A fé daqueles que se dizem já fiéis Ou pessoas de fé A fim de que sejam cada vez mais Coerentes com aquilo que acreditam Só que é bom nós notarmos E é Paulo VI ainda que diz Que esta fé Confrontada hoje com o secularismo Ou podemos dizer com o ateísmo militante Porque existem hoje Pessoas que São militantes do ateísmo E por isso esta fé É quase sempre exposta A provações ameaçadas E mais ainda A uma fé assediada e combatida É o que acontece no nosso tempo E ela corre o risco de ser Morta através da asfixia Ou inanição Se não for Amparada, alimentada Todos os dias Evangelizar Há de ser Comunicar a fé aos fiéis Em particular Através de uma catequese Cheia de substância evangélica Servida por uma linguagem Adaptada ao tempo e às pessoas Dando este alimento E amparo De que esta fé Precisa A igreja católica Mantém igualmente Uma viva solicitude Em relação aos cristãos Que não estão em plena comunhão com ela Se bem que se ache Já empenhada em preparar Juntamente com eles A unidade querida por Cristo E precisamente em vista De realizar a unidade na verdade Ela tem consciência De que faltaria gravemente Ao seu dever Se não desse testemunho Também junto deles Da plenitude da revelação Que ela tem Como responsabilidade A ser oferecida Ao mundo inteiro Assim A igreja precisa cuidar Daqueles que estão Dentro do seu abraço Dentro do seu seio E ao mesmo tempo Ela precisa olhar Para aqueles que estão distantes Ou cuja fé Se encontra em crise Nós descobrimos Muitas pessoas Que mantêm a devoção Mas nem sempre mantêm A vivência da fé Este é um belo desafio Que pede a nossa responsabilidade E que pede o nosso trabalho Já que o sírio É coisa séria É um anúncio bonito A tantas pessoas A igreja deve Durante o resto do ano Trabalhar para que Mais pessoas Saiam Vamos dizer assim Da margem Para chegar ao centro Da vivência da fé Mas nós precisamos Ter o nosso olhar E o nosso abraço Também Voltado Para aquelas pessoas Que são Sem fé Absolutamente Cresce a incredulidade No nosso mundo Esse mundo moderno Quantas correntes De pensamento Quantos valores E contra valores Quantas aspirações Latentes Quantos germes De destruição Quantas convicções Antigas Que desaparecem Quantas outras Convicções novas Que se impõem Sob o ponto de vista espiritual O nosso mundo Parece que continua A debater-se sempre Com aquilo que Um autor De nossos dias Chamava O drama Do humanismo ateu Queremos valorizar O que é humano No entanto Tantas vezes Perdemos a referência Ao Criador Perdemos a referência A ação de Deus E a experiência bonita De vivência E de moral Que a igreja fez Durante todos esses séculos Por um lado Nós temos o dever De verificar Dentro deste mesmo Mundo contemporâneo Um fenômeno Chamado secularismo Não nos referimos A chamada secularização Que é cada Realidade do mundo Ter o seu valor Mas Nós temos em vista Um verdadeiro secularismo Uma concepção do mundo Segundo a qual Este mundo Se explicaria Por si mesmo Sem ter Necessidade De recorrer a Deus De tal sorte Que Deus Se torna Superfluo E embaraçante É dizer Que Deus Prejudica Um secularismo Desse gênero Para reconhecer O poder do homem Acaba Por privar-se De Deus E também Acaba por Renegar O próprio Deus Daqui Parecem Aparecer Novas formas De ateísmo Um ateísmo Centrado na pessoa Humana Que não é Abstrato Mas sim Prático E militante Em conexão com Este secularismo Ateu Propõe-se Uma civilização De que? Nós vemos isso Todos os dias De consumo A busca do prazer Considerado como Valor supremo Uma missão De poder E de predomínio Discriminações De todo gênero Enfim Uma série de coisas Que são outras Tendências Inumanas Desse chamado Humanismo É terrível A gente perceber Como os centros De compras Ou shopping centers Para muitas pessoas Se tornaram Verdadeiros Templos Do consumo É um lugar De adorar O consumo Você já percebeu Que muitas pessoas Se enfeitam Para ir ao Shopping center Como se fossem A uma festa E as vezes Não é para fazer Compras Para ficar Simplesmente Passeando Pelo shopping E aqui Rico Pobre Jovem Velho Criança Tanta gente Quer ir passear No shopping E quantas pessoas Marcam O seu final De semana Com uma presença Em tais Espaços E perdem E perdem A referência Ao templo De sua fé Religiosa Aqui O risco É muito grande Porque nós Encontramos Um ateísmo Prático Que é essa Civilização Do consumo E você Tem aqueles Aqueles Ídolos De consumo Sonhos De consumo E quantas pessoas Com a maior Naturalidade Até dizem O meu sonho De consumo É tal E as pessoas Perdem A referência A Deus Por outro lado Não se pode Negar A existência De verdadeiras Pedras De junção Cristãs Valores Cristãos Às vezes Sob a forma De um vazio De uma saudade Uma nostalgia Não seria exagerado Falar-se De um potente Trágico Apelo Para ser Evangelizado O desejo Da evangelização Porque quando você Conversa Com as pessoas Que vivem Neste tempo Pode ser Aquela pessoa Que está Nesses tempos Do consumo Pode ser A pessoa Que está No meio De uma Torcida De futebol De uma manifestação Externa Na hora que você Olha nos olhos Você percebe Que ali existe Uma sadia Saudade Saudade De Deus Nossa igreja Quer responder A esta Nostalgia Participe Conosco Da preocupação E da busca De respostas É o que nós Queremos Agora Na próxima Assembleia Arquidiocesana De pastoral Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Continuamos a nossa Caminhada Na quadra Nazarena A quinzena Do sírio De Nazaré O dia de hoje O dia de hoje é muito Importante Porque nós temos Na parte da manhã Nessa quinta-feira A reunião do presbitério De Belém Os padres passam A manhã toda Hoje refletindo Sobre a espiritualidade Missionária Depois A santa missa Na basílica Às 18 horas Com a participação De todo o presbitério Sacerdotes Religiosos E diocesanos Que concelebram Hoje Por isso Quem vai à basílica Hoje Verá uma parte Ali dos bancos Nas primeiras filas Reservadas Justamente Por causa Da presença Dos sacerdotes Que concelebrarão E após a missa Como sempre acontece A cada ano Uma confraternização Com os sacerdotes De nossa arquidiocese Reze pelos nossos padres Peça todas as graças A nosso senhor Para que eles possam Crescer cada dia mais Na virtude E no serviço De nosso senhor Jesus Cristo Amanhã Dia 20 de outubro Nós queremos fazer Uma memória Muito grata Nesse dia Dom Vicente Zico Completaria 67 anos De ordenação Sacerdotal A missa de amanhã É presidida Por Dom Antônio De Assis Ribeiro Bispo auxiliar Da nossa arquidiocese E nós faremos Nessa santa missa A memória E a gratidão A Dom Vicente Zico Pelo bem que ele fez Em nossa igreja E assim continuamos A nossa caminhada Até o domingo E depois a segunda-feira Com o recílio E o encerramento Desta belíssima quadra Nazarena Que estamos vivendo E agora as perguntas Que as pessoas Nos enviaram Luísa Vilhena De Belém Por que o senhor Pede silêncio Após a humilia É litúrgico Luísa Se você tomar O missal romano Ou se você tomar A introdução Ao missal romano Ou se você for Ao encontro De um documento Chamado Redemptionis Sacramentum Que é Uma instrução Recente Sobre a liturgia Você verá Uma prática Que está presente Não só Nas nossas missas Mas deveria Estar em todas As celebrações Eucarísticas Quando você Vê uma transmissão De uma missa Do Papa Você percebe Que logo após A humilia Inclusive existe Uma palavra Alguém que diz Para guardar Aquele sagrado silêncio Como eu costumo fazer São dois momentos Especiais De silêncio Na liturgia E observo Com os nossos sacerdotes Que Tais momentos Deveriam acontecer Em todas as missas Após a humilia Um breve momento De interiorização Da liturgia Da palavra E após A sagrada comunhão Para Vamos usar A palavra Bem popular Curtir O mistério Celebrado Agradecendo a Deus Pela celebração Eucarística Eu lhe agradeço Luísa Por essa pergunta Porque me dá A oportunidade De esclarecer Esta prática Que vai crescendo Cada vez mais Na igreja E que deveria acontecer Em todas as celebrações Márcio Brasil Ouvimos Ouvimos o Papa Francisco Agendar um sínodo Especial para a Amazônia E para a nossa Grata surpresa No domingo passado Quando foram canonizados 30 santos brasileiros O Papa convocou O sínodo Pan Amazônico Que vai acontecer No mês de outubro De 2019 Em Roma Então é verdade Graças a Deus Foi feita Essa convocação São nove países Que tem Regiões Amazônicas A maior parte Da Amazônia É a Amazônia Brasileira Mas há outros países Que tem também Região Amazônica Então Certamente Vai sair Uma regulamentação Não sei Como é que vai ser A participação Dos bispos Porque o sínodo Será em Roma Então Com certeza Cada país Terá que Indicar um certo Número de delegados Que serão eleitos Para participarem Deste sínodo Pan Amazônico O que é um sínodo? A palavra sínodo Quer dizer Caminhar juntos E o Papa Tem insistido Que todas as dioceses Tenham uma Estrutura Sinodal Uma estrutura Sinodal Nossa arquidiocese Realizará justamente Em 2019 O seu primeiro sínodo Arquidiocesano Por ocasião Dos 300 anos Da criação Da diocese De Belém O sínodo É uma assembleia Na qual Os bispos No caso Do sínodo Dos bispos Convocado pelo Papa Para a Pan Amazônica No caso Da arquidiocese Religiosos Religiosas Leigos Delegados De várias situações São convocados A participar Desse sínodo Uma assembleia Na qual Se conversa Sobre a realidade Que nós vivemos Onde está A nossa realidade Quais são Os nossos desafios Quais são As respostas Que a igreja Deve oferecer Nós queremos Tomar pé Da nossa vida De igreja No sínodo Arquidiocesano Em 2019 Para A partir Deste gesto De tomar pé Estabelecer Os parâmetros As referências Para o nosso Trabalho De vida De igreja Voltando Ao sínodo Pan Amazônico O que se discute? O Papa quer Que a gente Reflita Sobre As exigências Pastorais Para a Amazônia O Papa quer Que a gente Converse A respeito Da nossa Contribuição Para a defesa Da natureza Na Amazônia O Papa quer Que a gente Converse Sobre as vocações Sobre a vida Das nossas Dioceses Por que Depois de tanto Tempo A igreja Se volta Para a Amazônia? Quer dizer Não é depois De tanto tempo O Papa Paulo VI Beato O Papa Paulo VI Já dizia Deus aponta Para a Amazônia Aí a gente Entende Como a igreja No Brasil Em outros países Sempre Trabalhou Para que A Amazônia Tivesse E hoje Nós temos Na região Amazônica Brasileira 55 Dioceses As arquidioceses De Belém Que é a mais Antiga Depois de Manaus E de Porto Velho E depois as Dioceses E Prelasias Nesta região Amazônica E assim Nós precisamos Estar muito Atentos Para dar Essas respostas Positivas Outra pergunta A igreja não está Indo no mesmo caminho Dos que buscam A exploração Da Amazônia Ao contrário Nós estamos Fazendo o que? Nós estamos Lutando Justamente Contra Essa exploração Da Amazônia Nossa intenção É exatamente Buscar O contrário Daqueles que Exploram A Amazônia Por exemplo Nós temos A Repan A Rede Pan Amazônica Para Tomarmos Consciência Inclusive Denunciarmos Essas realidades De exploração E aí a pergunta Continua O que a igreja Faz para Combater As mazelas Sociais E econômicas E ambientais Que acontecem Por aqui Basta pensar Em todas As pastorais Sociais Basta pensar Por exemplo Recentemente Uma declaração A respeito Da área Do Tapajós Com os bispos Daquela região Quando nós Nos reunimos Os bispos Da Amazônia Oriental Do Regional Norte Dois Quantas vezes Nós temos Trabalhado por isso E depois a presença Da igreja A presença social A presença caritativa A presença Junto das populações Indígenas Quanta coisa Nós temos Feito Em nosso país Nessa direção E a pergunta A arquidiocese Tem alguma pastoral Que trate Desse assunto Nós temos Todas as pastorais Sociais Nós temos O trabalho Com os direitos humanos A comissão Justiça e paz Então Nós estamos Trabalhando Nessa direção Nós temos As pastorais Sociais Que agora Serão Objeto Já são Objeto Da atenção Especial Do bispo Auxiliar Do Antônio Ribeiro De Assis Portanto Nós temos Uma série De trabalhos Que cuidamos Dessas situações Também Da região Amazônica Temos Alguns sacerdotes Especialistas Em questões Amazônicas É bom A gente Saber Que Quem mais Conhece De história Da igreja Na Amazônia É Mons. Raimundo Possidoni Que é O nosso Vigário Geral Para pastoral Ele roda Por todos os lados Ajudando as pessoas A compreender A história Da Amazônia Se existe Alguém Que conhece A história Da igreja Na Amazônia Este É Mons. Cid Então Nós temos Esse privilégio De ter um sacerdote Que estuda Essa questão E se você Observar No congresso Eucarístico Nós tivemos Um aprofundamento Dessas questões Uma das partes Do texto Base Do congresso Eucarístico E você pode Procurar A revista A primeira revista Da nossa faculdade Católica Que tem Também A exposição Feita Por Mons. Cid A respeito Da história Da igreja Na Amazônia É impressionante A competência Com a qual Ele trata Desse assunto E nós temos Um sonho Falo pela primeira vez Disso aqui Nós temos A nossa faculdade Faculdade católica De Belém Com dois cursos Filosofia E teologia Já estamos sonhando E programando Abrir cursos Na área De ciências sociais E o viés Vai apontar Especialmente Para a área Da antropologia Para o estudo Das realidades Nossas Da Amazônia Nós vamos Devagarinho Dando os passos Do tamanho De nossas pernas Mas vamos Chegar lá A mesma pessoa Márcio Brasil Parabanizo O trabalho Da TV Nazaré Na busca De uma comunicação Efetiva Para disseminar Nossas características Locais Porém penso Que precisamos De mais ações O senhor não acha? É claro Uma das coisas Boas na vida É que a gente Sempre sabe Que precisamos Fazer mais E aí eu peço Muito a colaboração De todos Quanto mais gente Entrar para a família Nazaré Mais recursos Nós teremos Para outros tipos De programa De pesquisas Tantas coisas Que queremos fazer Paula Verlaine De Belém As ações da igreja No ano que vem Estarão voltadas Para a campanha Da fraternidade Também Para a campanha Da fraternidade Que o tema É a superação Da violência Nós vamos trabalhar Também nessa direção Não só Em torno Da campanha Da fraternidade Mas também Em torno Dessa realidade Da campanha Da fraternidade Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto